Muito bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja lá o horário que vocês... Se bem que eu saldei todos os horários, ok, bom, tamo junto, os guris, vambora, mais um vídeo da hora. Caramba, eu rimei, eu sou o Eminem. Tenhamos respeito, bom dia também com quem estiver na China, né, porque... Não, cara, não. Bom, vamos pro próximo meio-vento que a gente seja cancelado. Eu indo dormir porque faltou energia. Top 10 tristezas. Nossa, velho, isso aí é triste. 4 da manhã. Ok, isso é verdade, isso é verdade. Cara, nossa, e o pior de tudo é que aqui em casa... Na casa dos meus pais, na verdade, quando eu morava lá, aqui falta pouca luz. Mas quando eu morava lá na casa dos meus pais, era batata. Uma vez no mês ia faltar luz ferrado, que ia voltar só de madrugada. Cara, era... Um monte de coisa apitando ao mesmo tempo, assim, era traumático, cara. Teve uma vez onde passou um caminhão suspeito, de procedência suspeita. E roubou os fios de luz do pós, que eu estou no Rio de Janeiro. Mas tem uma coisa que você tem que falar a favor do Rio de Janeiro, que é bom, cara. Vocês têm luz elétrica de graça. Verdade. Eu, por exemplo, tenho. Eu tenho um amigo que ele não paga energia elétrica no Rio de Janeiro há uns 15 anos. Correto, perfeito, companhia bosta. E te queimais. Salve Racionais, salve KNJ, Mano Brau, Ice Blues de Rock. Bora. Daí o filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta. Caraca, tá bem, velho. É. Veja, olha outra vez o gosto na mutilão. Pequenão, máscara. Não tem como aqui. Vai, continue. Eu não ouço a Racionais. Temos vagas para gravar comigo, família. Se nós fomos desmonetizados, você está demitido. Paraca, é muito feio, filho. Como é que ele está se mexendo ainda? Cara, o pior de tudo. É que esse baby me lembrou só uma das maiores atrocidades que eu já vi nos videogames envolvendo Mortal Kombat. Ok, vamos fazer uma breve pausa aqui para te mostrar uma coisa. O que você vai ver agora, Akemi, é nada mais nada menos que o final do jogo Mortal Kombat 4. Acabou, Shinnok morreu, os bonzinhos ganharam. É literalmente isso que ela falou. Meu Deus, o que eu estou vendo? Por algum motivo eles estão na beirada de uma montanha. Calma. 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 Cara, isso não é real não, né? Isso é real. Isso é um jogo de verdade. Isso é um jogo. Você está entendendo, cara? Mortal Kombat, ele faz de propósito essas coisas. Interrompemos brevemente o vídeo para o momento Blaze do dia. A Blaze que está patrocinando esse vídeo é um site de jogos online onde você pode entrar, jogar qualquer um desses jogos aqui e, dependendo da sua sorte, fazer um lucrinho extra. A Blaze é um site apenas para maiores de 18 anos, então se você for menor de 18 anos, não joga no site da Blaze, ok? Vamos de Crash. O Crash está bem interessante porque ele tem vários resultados negativos aqui. Eu já vou colocar o milzão de cria, já que deu dois resultados negativos seguidos aqui. Então, é realmente uma probabilidade maior de dar um resultado positivo agora. Eu vou tirar no... 2.5. É, vai ser 2.5. 6, 7, 8, 9. Espero que eu não me arrependa. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, top. Começamos bem. Gosto quando a gente começa bem, família. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Beleza, tinha dado uns negativos e agora um positivo. Cara, não dá dois positivos seguidos faz um bom tempo. Então, vou dar aquela arriscadinha básica. 2 mil, auto-retirar de 2. Eu confio que vai. Faz tempo que não dá dois seguidos. Ó, um positivo, um positivo, um positivo. Tem que dar agora um segundo positivo. Aí, ó, pronto. Perfeito. É probabilidade, família. Eu trabalho aqui apenas com probabilidades. Vamos ver agora o que nós vamos fazer. Ó, deu dois positivos, um negativo e um positivo de novo. Eu acredito que agora vai começar a hegemonia do positivo. Não hegemonia, mas eu acredito que vai dar dois positivos seguidos. Porque, cara, aqui atrás foi muitos resultados negativos. Então, é um negócio que na minha cabeça faz sentido. E, geralmente, quando eu ouço o meu coração, dá certo. Então, ó, ouvi, deu certo. Cara, a Blaze é jogar com o coração, velho. Tem probabilidade também? Tem, mas o coração, ele realmente faz um papel impressionante. Deu dois resultados aqui pra lua, família. Eu é que não vou ser bobo. Eu falei que a hegemonia do positivo ia começar agora. E nós vamos aproveitar este momento para chegar à nossa meta diária. 3, 4... Vamos lá. Pode ir um pouquinho mais rápido, porque aqui todo mundo já sabe que aqui acabou. Aqui acabou definitivamente. 9, 2... Nossa, cara, de novo, velho. Segunda vez seguida que eu fui salvo pelo auto-retirar, cara. O auto-retirar é uma ferramenta importante, família. 10.080. Pra quem começou com 2.000, tá bom, né? Tá maravilhoso, né? Eu adorei, não sei vocês. Pra você maior de idade que quer começar a jogar na Blaze, você vem aqui em depositar. Tem todos esses métodos de depósito, mas o Pix é realmente o melhor de todos. É aquele que você é mais prático, é mais rápido. Se você quer já começar a jogar o quanto antes, vai de Pix, que não tem erro. E se for o seu primeiro depósito, você vai poder colocar um código lá. E nesse código é só você colocar 3 letras. RU-E-H-U-E. H-U-E. Só de colocar essas letras, você já ganha um bônus de boas-vindas de até 5.000 reais. Pra você começar a jogar no site da Blaze. Um presente meu e da Blaze para você. Para mais informações, consulte a descrição desse vídeo. E agora, continue assistindo. Eu vou fazer umas perguntinhas, tá? Nada muito difícil, sabe? Umas coisinhas bem simples. Tá legal. Há quanto tempo estão juntos? Dois anos. Tá bom, Malcolm, você tá feliz? Tô. Você gosta de morar com ela? Gosto. Já transou com um cara? Não. Teve um bom Halloween? Tive. Teve um bom Natal? Tive. Você gosta de filmes? Gosto. Já transou com um cara? Já. Não. O quê? Não. Você teve uma boa? Gosta de beber? Gosta. Faz refeições todo dia? Gosto. Já transou com um cara? Já. Não. Não. Nunca transei com um cara. Tá bom, só perguntei pra você se você já tinha transado com um cara. Eu nunca transei com um cara. Eu nunca transei com um cara. Eu nunca transei com um cara. Eu só queria que eu transei com um cara. Eu tô tentando. Você não precisa ficar bravo. Eu nunca transei com um cara. Ele fica insistindo nessa pergunta. Eu nunca transei com um cara. Você já falou. Eu tô tentando te conhecer. Já transou? Esse corte no final é muito bom, cara. Uma coisa que as pessoas aprenderam a fazer ao longo dos anos foi cortes secos nos memes. Inclusive, sabe quem é especialista nisso? Nathan. Eu, depois de clicar no X e ir pra Play Store pela trigésima vez. Estou ficando louco. O Renan é iPhone user, né? Ele não sabe como é que é. É, na verdade, família, o que acontece é que eu já cliquei, sim, em alguns desses negócios e jogando joguinhos online. Sabe quando tem um jogo grátis e aí ele te bota uma propaganda pra você ver? O problema é o seguinte, eu entendo que a propaganda é necessária para que a pessoa consiga monetizar o seu jogo. Isso é 100% justo, não tem nenhum problema. O problema é que tem uns filha da puta que eles fazem. É a sacanagem de colocar um X falso. E aí você clica no AD. Você clica no AD porque você achou que era um X pra fechar a propaganda, pra fechar o AD. Só que não, o outro tava escondidinho no canto, assim. Cara, isso aí, cara, quem faz isso? Quem faz isso? Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas o que vai acontecer com ele? Nossa, sabe o que eu lembrei? Essa pessoa vai pro inferno. Tá ligado quando você queria baixar um mod de Minecraft e você entrava naquele site da abelha? Não. Agoniante ter que esperar mais uma semana para o próximo episódio. Isso se chama tortura. É que se eu colocar tudo de uma vez, você não aguenta. Amazon Prime Video. Ô Amazon Prime Video, você tá tão... Isso é pior que o inferno. Já li o Estimangá? Isso é Berserk? Aham. Eu só conheço porque, na verdade, eu chutei muito, porque eu nunca vi Berserk, nunca li, nunca fiz nada. Um dia eu vou acelerar, um dia eu vou ser entenderador. E, inclusive, ó lá. Ó, ó o ar-condicionado aí que gosta de Berserk aí. Ó, já vou, já vou armar... Caralho, tô levando choque, peraí. Irmão, todo dia que eu vou pra faculdade, eu saio umas 6 horas. É exatamente essa imagem que eu tenho. Teve vezes que eu tinha que ficar na porta, dentro do ônibus, amassado na porta. Isso aí é a vida de qualquer universitário comum, vamos ver com essa, ok? Que estuda principalmente de noite, tá? Se o tal do Berserk aí não aguenta uma vigia de universitário comum, então eu coloco em xeque a qualidade deste mangá. Me perdoe o Renan pela tolice que ele está dizendo, me perdoe. Poxa, o cara tá reclamando de um busão lotado, velho. Não fale mal dos fãs de Berserk, querido, não. Quando eu fazia estágio, eu ia caminhando até o centro de Porto Alegre, até o Chocolatão. Quem é de Porto Alegre, sabe? Depois do Chocolatão, o Porto Alegre pegava o trem, depois pegava o busão, ia a pé. Depois da estação Unirritas de Canoas, até o Unirritas, voltava 11 horas da noite. E depois ia passar pro Caia. E esse cara, esse marmotinha, está reclamando de um busão lotado. Fraco. Viewers, me desculpem, o Renan não sabe o que ele está falando, ele não conhece o tripas do Berserker. Está sem motor, ela está sem o motor, ela está sem o motor dela. Está funcionando porque está sem o motor. Finalizamos, né, com o melhor meme que poderíamos ver aqui para finalizar. Por que que a geladeira tem esse bagulho? Eu achei que você ia perguntar por que a geladeira tem motor. Não, por que a geladeira tem esse bagulhinho aí pra abrir, todo feio. Cara, isso é uma geladeira comum, o que você está falando? Não, mas olha ali, olha como é que abre ela. Está vendo? Tem uma alça. É uma alça muito feia. Você nunca viu uma geladeira dessa? Nunca vi na minha vida. A minha geladeira é aquela duas portas lá. Essa geladeira aí é diferente pra você? Comenta aí, por favor, que eu realmente agora fiquei embasbacado aqui, amigo. Essa é talvez a geladeira que eu mais vi na minha vida. A que eu vejo muito é da marca que não podemos falar o nome, mas é a Electrolux. Que ela... Mas tem um vãozinho pra você pegar, tá ligado? Nem a salsa feia, esquisita. Terminamos com esse meme que é mais uma poesia. Deixa o like, se inscreve e a Kemi vai deixar agora uma poesia de final de vídeo para você que ficou até o final. Vai, Kemi. Eu vendo essa geladeira, eu me caguei.